do apoio do nosso presidente Tiago e também Fernando Passalho. Vamos chegar à nossa comissão, no governo, para que o nosso governador Zema possa sancionar rapidamente essa lei, esse projeto de lei, porque nós já temos muitos investidores que estão querendo investir a biomassa, a eólica e o biogás também. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, nosso presidente Tiago. Abertura, anubro regimental, eu declaro aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Finalidade desta reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber a 4ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Finalidade desta reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber a 4ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo. dos grupos sociais minoritários e a promoção dos direitos humanos. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios publicados no Diário do Legislativo em 5 de 3 de 2020, em resposta ao requerimento de comissão número 1449-2019, a defesa dos direitos das etnias e dos grupos sociais... Suspende ou vamos? Resposta ao requerimento número 4419-2019, em 25 de 4 de 2020, em resposta ao requerimento número 4191-2019, em 9 de 5 de 2020, em resposta aos requerimentos números 3590, 3594 e 3628-2019, em 20 de 5 de 2020, em resposta ao requerimento número 4654-2020, e em 23 de 5 de 2020, em resposta ainda ao requerimento 4413-2019. Recebe também dois ofícios publicados no Diário do Legislativo, de 26 de 4 de 2020 e 23 de 5 de 2020, e ofício do deputado Cleitinho Azevedo. A presidência, então, registra e agradece a participação remota do deputado Gil Pereira, do deputado Betão, e, por enquanto, nós registramos essas presenças dos respectivos deputados, agradecemos a participação. nós estamos já com alguns convidados também que vão participar remotamente, e nós vamos, então, passar para a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência informa, então, que estão conosco aqui, na mesa de trabalho, que está conosco, o senhor Anderson Silva de Aguilar, é subsecretário de regularização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a quem nós agradecemos imensamente, de maneira muito especial, pela disponibilidade de deslocar de sua casa para estar conosco nesta tarde aqui. Registramos e agradecemos a presença, via remota, dos seguintes convidados. Alexandre Gonçalves, agente da Pastoral da Terra, da Comissão Pastoral da Terra. O doutor Marcos Cristiano Zuccarelli, é doutor em Antropologia Social e pesquisador de Grupo de Estudos e Temáticas Ambientais Gesta. Estamos aguardando a representação da Defensoria Pública Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, aqui da Defensoria Pública de Minas Gerais. A exposição dos convidados. Tendo em vista a organização dos trabalhos, essa presidência comunica aos parlamentares, de modo muito especial, os membros efetivos dessa comissão, e nós também convidamos para essa audiência o presidente da Comissão do Meio Ambiente, o deputado Noraldino, e aos convidados, que o ato dessa audiência obedecerá o seguinte ordenamento. Cada convidado terá de até 10 minutos para a sua exposição inicial. Em seguida, após os convidados, os membros efetivos da comissão disporão de até 3 minutos para os seus questionamentos na seguinte ordem. Deputada Leninha, que preside essa comissão, a deputada Andréa de Jesus, que é vice-presidenta da comissão, o deputado Coronel Sandro, que é membro efetivo, o deputado Betão, que é membro efetivo, o deputado Bruno Engler, que é membro efetivo, e como havíamos convidado o deputado Noraldino, se ele participar dessa audiência remotamente, ele também terá direito a uma fala de 3 minutos. informamos também aos parlamentares que nos acompanham, se desejarem apresentar requerimento decorrente desta audiência, que poderão fazê-lo por meio da plataforma Cileges. Nós estamos suspendendo por um breve momento para fazer uns ajustes técnicos para garantir uma transmissão com qualidade, para que a fala dos convidados seja acompanhada por todos os que estão remotamente acompanhando esta audiência. a participam remotamente, e os que pelo interior do Estado acompanham também esta audiência. A ordem das inscrições, nós vamos ouvir remotamente, como remotamente nós podemos ter problemas tecnológicos de transmissão, na medida que nós formos chamar os convidados, ou os parlamentares remotamente que forem participar, se houver qualquer problema de conexão, nós invertemos a ordem, mas a ordem que está aqui, a palavra é do senhor Alexandre Gonçalves. Como remotamente a gente pode ter problemas tecnológicos de transmissão, na medida que a gente for chamando... A gente inverte a ordem, mas a ordem... Vamos suspender por alguns minutos para mais ajustes. A gente tem problemas tecnológicos de transmissão, na transmissão, e para não prejudicar o debate e o acompanhamento, principalmente dos que estão remotamente acompanhando esta reunião, a gente preferiu suspender. Então, nós já anunciamos os nossos convidados. Só mais uma vez, o deputado coronel Sandro, já também entrou, é membro efetivo dessa comissão. A deputada Andréia de Jesus também está presente aqui, presencialmente. Deputado coronel Sandro e deputado Betão acompanham remotamente esta reunião. Nós temos quatro convidados e convidadas para falar. O deputado coronel Sandro, já também entrou, é membro efetivo dessa comissão. A deputada Andréia de Jesus também está presente aqui, presencialmente. E logo após a fala dos convidados, nós teremos então os membros efetivos da comissão. Então, cada um, cada um terá três minutos, além dos membros efetivos da comissão. O deputado Noraldino, que preside a Comissão de Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável, que também foi convidado para essa audiência. Caso ele entre remotamente, ele também terá fala. Me parece que os nossos problemas estão solucionados. À medida que a gente for desenvolvendo a nossa reunião, caso haja algum problema, a gente suspende temporariamente. Lembrando que essa reunião, ela está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, até às 17 horas. Logo após esse momento, a gente acompanha pelo portal da Assembleia. Então, pela ordem de fala, o senhor Alexandre Gonçalves, agente da Comissão Pastoral da Terra, da região do Norte de Minas, terá dez minutos para a sua exposição, haverá um cronômetro. E logo em seguida, do Alexandre, a gente vai tentar ver se a doutora Ana Cláudia, da Defensoria Pública, também entra nessa reunião. Com a palavra, Alexandre Gonçalves. Boa tarde para todo mundo. A gente agradece a possibilidade de poder estar... Estão me ouvindo? Sim. A gente agradece a possibilidade de poder estar participando desse debate. Infelizmente, o que a gente gosta das audiências públicas é estar presente, olhar no olho das pessoas, trazer as comunidades para poder debater essas questões. Ainda mais em um momento que a gente vive uma conjuntura onde o autoritarismo é o que está imperando. A gente avalia esses decretos que estão sendo assinados pelo presidente, vem mostrando, para ir já logo no assunto, aproveitar meus dez minutos, esses decretos que o presidente vem aprovando, vem mostrando uma parte das facetas desse governo, que é estar a serviço das grandes empresas, sejam elas nacionais, sejam elas internacionais. E a gente vê isso muito claro, por exemplo, no decreto 10.324 de 2020, que traz as atividades como mineração e como as linhas de transmissão, construção de linhas de transmissão, como atividades essenciais e que não podem paralisar no período de pandemia. O resultado disso que a gente está vendo são explosão de número de casos, terror nas comunidades, uma expectativa, uma tensão muito grande com relação aos riscos de contaminação e a contaminação efetiva do COVID. Então, com relação à mineração, a gente vê os casos de Itabira, o absurdo que está acontecendo em Itabira, com a Vágua do Doce, em Mariana, onde as empresas continuam as suas atividades e, cada vez mais, aumentando a contaminação dos trabalhadores. Como se mineração fosse essencial, essencial para quê? E a gente lembra que também, aqui do norte de Minas, o caso de Janaúba, que tem um índice alto de contaminação em função da questão das linhas de transmissão. Então, esse decreto dá suporte para isso. E a gente vê com muita preocupação, por exemplo, essa região de Mutum, região de Alvarenga, em que você tem vários casos de contaminação por causa das linhas de transmissão e dessa circulação entre os trabalhadores. O caso de Janaúba é o mesmo. Daqui a pouquinho eu vou entrar nesse caso do Vale das Cancelas do que vem acontecendo aqui na nossa região. A gente vê também, nesse cenário, que disse o ministro, passando a boiada, a gente vê que essa boiada também está passando aqui em Minas Gerais. E não é coisa recente, não. Ela já vinha passando e agora, com a pandemia, estão aproveitando para passar mais. Um exemplo é a privatização da Copasa. Outro exemplo são as reuniões da Câmara Técnica de Mineração que estão acontecendo. Decisões que vão afetar a vida das comunidades, que vão afetar a economia das regiões, que estão sendo decididas por meio remoto. E, por fim, a gente quer trazer também a questão de pirafora. Eu vou tentar ser objetivo aqui na minha fala, mas a gente foi surpreendido por um decreto do presidente de decreto 10.370, qualificando essa barragem. A gente está vendo que é uma barragem que eles querem fazer, uma barragem gigantesca entre Três Marias e Pirapora, com o principal objetivo, além de não gerar muita energia, mas o principal objetivo de controle da vazão do rio. nós estamos acompanhando isso muito de perto e existe uma manobra. Como teve a manobra do caso da SAM, aqui no norte de Minas, que você vai discutir competências do licenciamento ambiental, que quem tem que fazer o licenciamento da barragem é o IBAMA, mas já está tendo uma manobra para que isso seja passado para a SEMAD. E, quando você vai avaliar o formulário de caracterização de empreendimento dessa obra, você vai ver que tem um monte de formações equivocadas. Equivocadas com que sentido? Equivocadas para poder facilitar o processo de licenciamento, equivocadas para mandar esse licenciamento para Minas Gerais, uma empresa que se chama Quebec, não sei qual é a relação dela com o governo, parece que essa empresa é uma das que está operando essas linhas de transmissão na região de Mutum, onde tem casos também de Covid. Então, a gente vê que existe uma manobra que vem sendo arquitetada para facilitar esse processo de licenciamento. Chega no absurdo de dizer que os impactados são Buritizeiros, municípios. Buritizeiros, Pirapora, Laçã, Civada da Palma, São Moçada do Abaeté e Três Marias, como se a barragem, como se a água do rio só fosse até Pirapora, em Barra da Palma. E os outros municípios. Uma barragem no São Francisco vai afetar todo o leito do rio, vai afetar Amazão, Sobradinho, em Xinguó, em Paulo Afonso. Então, essa manobra de licenciar para a Semar é o que nós estamos aqui denunciando. E denunciando também que no formulário de caracterização do empreendimento existem informações equivocadas. Denunciando também que não existe nenhum processo de articulação com as famílias que vão ser atingidas de consulta prévia sobre esse projeto. Vai afetar de sobremaneira a pesca no São Francisco. Vai correr o risco de colocar em extinção espécies de peixes migratórias que percorrem o São Francisco e que são fundamentais para a manutenção de milhares de famílias que moram ao longo do rio São Francisco. Principalmente entre Três Marias e a barragem de Sobradinho. vai afetar sobremaneira a economia dessa região e Três Marias e Tira Fora que tanto vive e tanto depende da pesca da pesca artesanal dessa região. Fora muitas famílias que moram nessas ilhas. Nessa área onde eles querem fazer a barragem. O rio Abaeté é um rio conhecido pela sua é o berçário dos peixes. ele é importantíssimo depois da barragem de Três Marias importantíssimo para a reprodução desses peixes. Então de forma totalmente autoritária numa manobra que a gente vê acontecendo com relação a isso. Eu vim aqui conversei antes com os pescadores com o povo da beira do rio e pedi para mandar um recado que eles estão muito atentos que eles estão são totalmente contra esse projeto que é um projeto de morte é um projeto que vai colocar em risco a vida de muitas famílias um projeto autoritário e desnecessário. Eu não sei se você ainda tem um pouco de tempo mas eu gostaria de dizer também o que vem acontecendo no Vale das Cancelas de uma empresa mantiqueira que é de um grupo canadense Brookfield em plena pandemia vem tocando terror nas comunidades vem trazendo funcionários de fora com risco de contaminação de covid para as comunidades vem utilizando uma emissão de posse que nós descobrimos hoje que a empresa mentiu para o juiz porque ela colocou uma informação equivocada para o juiz o juiz deu uma emissão de posse envolvendo duas fazendas diferentes numa mesma emissão que não dá para a gente aprofundar aqui mas já estamos adiantando essa denúncia e essa empresa vem desrespeitando as orientações do Ibama que orienta de paralisação da empresa ela alega que é uma atividade essencial só que ela vai ainda implementar os casos depois vai ter licença de operação para depois disso funcionar então ela vem se aproveitando desse decreto autoritário do Bolsonaro para trazer esse caos esse terror para as comunidades posso ter mais um minuto para fechar concluir e recentemente em função de toda essa tensão que está acontecendo lá em várias cancelas o que fez o governo de Minas mandou a polícia mandou a polícia as comunidades estão passando por um processo de criminalização tiveram ameaças da polícia até de prisão não existe nenhuma conversa com as comunidades para saber realmente onde estão essas áreas onde está identificada essa emissão do posse e por fim segunda ou terça-feira em função dessa pressa da empresa um trabalhador caiu da torre faleceu e a empresa as pessoas estão totalmente afavoradas na região porque dizem que vão vir outros trabalhadores de fora estão dizendo que tem trabalhadores de Unaí que tem um alto índice também de contaminação da covid como eu disse anteriormente já na UBA é um outro lugar que tem cliente de transmissão que tem alto índice em meio de contaminação e não vemos nenhuma e na nossa avaliação o governo do estado não tomou uma iniciativa nenhuma iniciativa para conter esse caos que a gente vem vivendo e na verdade o que ele fez colocou a polícia para poder dar suporte para a empresa para ela invadir a comunidade a comunidade do Geraizejo e por fim a gente eu já disse aqui mas a nossa crítica com relação aos processos de como as coisas vão sendo construídas e debatidas a gente acha que tem que ter transparência as audiências tem que ser tem que ser presenciais as comunidades tem que participar desses processos e defendemos a paralisação dessas dessas obras a paralisação dessas atividades que não são essenciais é isso obrigado obrigada Alexandre da comissão pastoral da terra doutora Ana Cláudia Stork entrou muito obrigada pela presença na minha ordem de inscrição eu faço uma consulta você quer falar agora ou prefere escutar o Marcos doutora Ana Cláudia só abrir o microfone se sente a vontade de falar agora ou nós podemos ouvir o Marcos e depois você Olá boa tarde Leninha podemos ouvir o Marcos eu cheguei um pouco atrasada peço desculpas mas vamos ouvir o Marcos depois eu completo tem algumas questões até jurídicas sobre o que já foi citado que eu gostaria de comentar mas vamos ouvir o Marcos primeiro eu preferia obrigada doutora Ana Cláudia a gente queria também agradecer nós vamos ouvir o Marcos Cristiano Zuccarelli doutor em antropologia social e pesquisador do grupo de estudos de temáticas ambientais gesta da UFMG 10 minutos e muito obrigada por estar conosco nessa audiência estão me ouvindo? ok estamos te ouvindo ok eu agradeço eu agradeço o convite da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para participar dessa audiência e aproveitar para cumprimentar cordialmente a todos os presentes bem me pediram para falar um pouco sobre o licenciamento ambiental eu preparei aqui uma apresentação tentando sintetizar um pouco da nossa experiência acumulada ao longo desses 19 anos de pesquisa e de extensão que o GESTA desenvolve junto às comunidades atingidas por grandes obras em Minas Gerais o licenciamento ambiental ele é fruto de uma conquista de décadas de lutas de movimentos sociais principalmente durante os anos de 1980 com manifestações das populações atingidas por hidrelétricas no sul do país na Amazônia no próprio Rio São Francisco então desde a criação da resolução 01 do Conama o licenciamento ambiental ele constitui um instrumento de caráter preventivo cujo objetivo é avaliar a viabilidade socioambiental dos empreendimentos fundamentando as decisões que permitam evitar danos ambientais então no entanto as condições que concorreram para a sua gênese elas permanecem subliando as disputas pelo significado pelo seu significado aqui no Brasil de um lado há uma perspectiva que a gente chama uma perspectiva gerencial que procura transformar o licenciamento em uma ferramenta administrativa na gestão dos conflitos sociais e de outro é possível identificar uma via de politização do problema que coloca em pauta a distribuição do ondas do desenvolvimento e os diferentes significados que o meio ambiente assume para os grupos sociais envolvidos a primeira perspectiva ela aborda os impactos ambientais como fatores a serem eficientemente controlados a partir de soluções técnicas mercantis ou institucionais por essa via os conflitos sociais resultantes da instalação dos empreendimentos são vistos como meros desencontros ou impasses passíveis de equacionamento através dos problemas de mitigação compensação dos impactos ou que está muito em voga através de acordos extrajudiciais então nessa linha o licenciamento ambiental é tomado como uma arena pública de comunicação isto é como um espaço de negociação e acomodação de interesses com vistas a dissolução dos conflitos a segunda perspectiva desenvolvida a partir da ecologia política apreende o licenciamento ambiental enquanto um fenômeno sociopolítico que revela disputa invariavelmente insolúvel entre essas distintas formas técnicas de apropriação do mundo material nessa abordagem problematiza-se o acesso desigual aos recursos naturais e a distribuição assimétrica dos riscos e também essas ameaças derivadas das atividades perigosas ou degradadoras do meio ambiente então sobre o prisma dos conflitos ambientais e da produção de injustiça ambiental essa abordagem revela dois aspectos importantes primeiramente a noção de conflito aponta que a interação entre as populações atingidas e os empreendedores não ocorre com uma negociação horizontal e equilibrada que visa o consenso muito pelo contrário trata-se de embate entre segmentos sociais que articulam posicionamentos e condições desiguais de poder e as iniquidades no tocante à posse dos recursos econômicos ao domínio da linguagem técnica e dos procedimentos jurídicos bem como o potencial de construção de alianças políticas significativas conformam as possibilidades de atuação nessa disputa então a tensão subjacente entre a perspectiva gerencial e abordagem política atravessa todo o processo de licenciamento desde os inventários de potencialidade até a licença de operação a gente tem essa tensão mas é somente na fase de licenciamento prévio que está previsto formalmente a participação social existem inúmeros problemas não dá para tratar sobre isso aqui agora mas é importante enfatizar que no contexto de pandemia então eu acho que nem preciso comentar a precariedade que seria a participação das comunidades neste contexto o alemão já antecipou um pouco sobre isso essa dificuldade então é importante lembrar que é nessa fase também do licenciamento prévio que é produzido o estudo de impacto ambiental contratado pelo empreendedor e apresentado ao órgão licenciador em tese esses estudos possibilitam a previsão dos danos a publicidade do processo e consequentemente seu controle social além do enquadramento técnico para tomada de decisão contudo diversas injuções operam de forma a esvaziar essa capacidade regulatória do licenciamento com base nas pesquisas de campo o Gesta vem publicando em livros e artigos científicos desde 2005 robustas análises sobre os constrangimentos de ordem político-estrutural e limitações de caráter procedimental do licenciamento sobretudo em Minas Gerais dentre alguns exemplos dessas deficiências procedimentais no licenciamento estão as dificuldades de acesso a informação eu ontem também tentei com alguma dificuldade acessar informações sobre esse caso da usina hidrelétrica de Formoso prevista para o Rio São Francisco e o que eu encontrei eu corroboro com as palavras do representante da CPT informações genéricas e muito duvidosas num único documento presente ali que eu consegui acessar que é esse formulário de controle ambiental a empresa ela responde respondeu ao formulário que não existe povos e comunidades tradicionais na região e também respondeu que não existe emissão de efluentes industriais a montante do empreendimento nós temos um observatório dos conflitos ambientais de Minas Gerais é um site desenvolvido pelo Gesta em que há apontamentos de emissão de efluentes inclusive da Votorantim e outras indústrias que existem na região enfim é preciso estar atento porque esse formulário é esse formulário que irá subsidiar a elaboração do termo de referência do Ibama então há uma série de não informações que impedem essa participação efetiva por exemplo onde que está a manifestação da ANA da Agência Nacional de Águas sobre a disponibilidade hídrica desse empreendimento no caso das hidrelétricas essa é a primeira entidade que deve se manifestar enfim no Ibama a gente ainda consegue acessar algumas informações mas a situação em Minas Gerais em termos de transparência zonomia equidade participação social é muito pior quando se consegue acessar a documentação essa análise ela é morosa é onerosa porque os estudos são extensos caracterizados por uma linguagem hermética evasiva dificulta a apreensão da magnitude e da gravidade dos efeitos sociais e ecológicos dessas obras a avaliação ambiental também ela é marcada por muitas lacunas erros técnicos e sobretudo pelo subdimensionamento das repercussões negativas decorrentes dos projetos em parte isso se deve ao vínculo mercantil entre empreendedores e consultores que são contratados diretamente para elaboração do próprio estudo prévio de impacto essa relação configura não apenas uma cumplicidade mas como muitos autores vêm tratando desde o final dos anos 80 essa relação configura uma rede de interesses empresariais convergentes que acaba por constituir um polo de poder informal capaz de orientar e influir decisivamente no processo nessa mesma linha há dois dispositivos essenciais que são utilizados no licenciamento que são as condicionantes e as medidas mitigadoras e ou compensatórias a despeito da inviabilidade socioambiental das intervenções diversos empreendimentos são aprovados mediante a proposição de exigências que condicionam a emissão das licenças ao cumprimento de ajustes meramente pontuais e paliativos as medidas condicionantes elas podem representar alguma ampliação dos custos do projeto mas na prática permitem sua execução a revelia da magnitude e da gravidade dos efeitos socioambientais antevistos são vários exemplos de descumprimento das condicionantes até mesmo após a concessão da última licença ambiental no observatório dos conflitos ambientais que eu citei é possível averiguar vários exemplos o caso da usina hidrelétrica de Irapé o caso do projeto mineração Minas Rio enfim vários outros o outro dispositivo que eu tinha mencionado os programas de mitigação e compensação eles operam como um artifício de produção da comensurabilidade entre os impactos previstos e as providências técnicas e de mercado que pretendem pagar pelos danos ou minimizá-los tal comensurabilidade é fundamental porque ela produz a imagem de uma exata proporção entre os prejuízos esperados e as soluções disponíveis um minutinho para concluir ok pode concluir o que resulta em danos sistematicamente admissíveis porque são vistos como técnica ou financeiramente contornáveis enfim então há um conjunto de arranjos tecnológicos e financeiros que promove a adequação dos territórios e populações à obra bom como agravante a esses constrangimentos também políticos estruturais vale lembrar os esforços de revisão e flexibilização dos instrumentos regulatórios de modo a não impedir a implementação dos empreendimentos como a lei 21.972 que alterou o SISEMA lei publicada dois meses após o rompimento da barragem da Samarco expedientes exemplares dessas flexibilizações são a revisão da classificação do porte ao potencial apolidor dos projetos a concessão de licenças concomitantes redução dos prazos de análise técnica e a dispensa de anuências de órgãos colaboradores da administração pública a deliberação normativa 217 do COPAN por exemplo enquadrou a mineração de ferro a céu aberto e a central geradora de energia genericamente como potencial polidor de nível médio portanto conforme a tabela de cálculo da classe da atividade com este enquadramento essas atividades elas jamais serão classificadas enquanto classe 5 ou 6 são as únicas classes em que está previsto o licenciamento trifásico aquele que passa pela LP LI e LO existem outras questões como a fragmentação de áreas a serem licenciadas mas eu não terei tempo de tratar tudo isso aqui só para finalizar eu gostaria de enfatizar que apesar dos constrangimentos e limitações discutidos o licenciamento ambiental permanece como uma importante conquista das mobilizações históricas em prol da democracia da democratização das decisões acerca do sentido e do destino dos territórios é por isso que devemos estar atentos para que essas conquistas elas não sejam derrubadas sob esse pretexto da chamada modernização desburocratização ou simplificação do licenciamento ou mesmo para que ela não seja atropelada por esse estouro da boiada ou por uma canetada sigamos aí vigilantes obrigado Obrigada Marcos Cristiano muito obrigada por estar conosco agora nós vamos ouvir então a doutora Ana Cláudia Storck defensora pública da defensoria especializada em direitos humanos coletivos e sócio-ambientais aqui de Minas Gerais só desativar o seu microfone aí desative o seu microfone Olá boa tarde cumprimenta a mesa na pessoa da Leninha combativa deputada e da comissão de direitos humanos tem acompanhado o trabalho nessa época de pandemia fazendo um belíssimo trabalho a favor das comunidades dos grupos vulneráveis mil Leninha parabéns mais uma vez é muito importante o que você coloca Zuccarelli fico satisfeita de ter realmente concedido a fala para você porque é uma questão que quem lida com licenciamento do ponto de vista jurídico sabe que a gente como são regras de direito público a gente tem flexibilizações e em muitos contextos uma discricionariedade que não favorece muito principalmente o reconhecimento e nesses territórios sujeitos a esses licenciamentos o reconhecimento da presença de comunidades tradicionais e o tema de hoje me parece que leva para essa situação e assim como a gente está aqui na Casa Legislativa eu acho que é sempre bom pontuar que como o Zuccarelli coloca é uma conquista social o licenciamento é muito importante para qualquer tipo de empreendimento e essa modernização essa flexibilização ela vem numa linha de dizer que esses empreendimentos econômicos eles não podem esperar são mil e um processos lá na fila para poder serem liberados e o desenvolvimento econômico não pode aguardar mas cuidado eu acho que todo cuidado é pouco porque nós estamos falando de empreendimentos que vão impactar na maioria das vezes em comunidades muito vulneráveis e é isso que a gente tem vivenciado nos últimos tempos todo um arcabouço do Estado pelas suas várias instituições pelos seus órgãos voltados para a liberação dessas atividades econômicas e totalmente esfacelados e sem nenhuma condição por sua vez os mesmos órgãos estatais de fazer a proteção dessas comunidades e é importante e relevante dizer porque nós temos leis que protegem essas comunidades e parece que elas se tornam inócuas sempre sobre o argumento de que não existem recursos não existem regulamentos não existe uma atividade pró-estatal que favoreça que essas comunidades elas sejam reconhecidas então a título de exemplo eu acho que é muito importante a gente sempre pontuar que essas atividades elas elas a exploração ela nunca é voltada para dar um retorno também para a a própria estrutura estatal eu já ouvi isso uma vez eu acho muito interessante a gente reportar que seja interessante a criação de um fundo específico para que os órgãos sejam obrigados a fazer o seu papel de fiscalização e de controle então licenciamento antes de qualquer coisa é importante conhecer qual é a realidade local e esses licenciamentos eles realmente eles são muito deixam muito a desejar nesse quesito porque exatamente se preocupa a preocupação é mais em liberar em fazer com que aquela atividade econômica ou desenvolvimento econômico aconteça do que exatamente em proteger esses espaços territoriais e principalmente as pessoas que ali sobrevivem que vivem desses espaços então eu entendo que muito antes de se pensar em flexibilizar esses licenciamentos dessas atividades estatais é importante fazer um movimento de garantir que essas ações elas sejam vinculadas não fiquem apenas na discricionariedade essa obrigatoriedade prévia de realmente conhecer a realidade desses espaços territoriais e para isso são atividades as atividades que são liberadas elas elas têm um retorno financeiro capaz de conseguir né fomentar uma um fundo de estrutural que permita isso e e ao mesmo tempo também ter normas vinculadas né assim não porque a medida em que a empresa que fica responsável pelo seu estudo de impacto ambiental e a estrutura do Estado nunca tem o suporte necessário para conferir se aquilo realmente é o que é verdade né a gente conhece sabe quem lida com licenciamento ambiental que quando se descobre o nosso patrimônio ambiental ele já foi totalmente destruído e e aí é que eu acho que é o foco né que a gente tem que pensar hoje mais uma vez eu coloco eu entendo que a nossa atividade para essa geração que está aí de atividade de controle e defesa desses grupos vulneráveis que hoje estão né sobre as suas cabeças muitas sentenças aí que colocam esses territórios em risco mas hoje a gente tem que atuar a defensoria pública pensando muito como necessitado essa futura geração aqueles que ainda vão vir para esse planeta e que a gente não sabe o que realmente vão encontrar eu entendo que hoje o grupo mais vulnerável e que a defensoria pública tem que atuar por eles são as futuras gerações o nosso meio ambiente ele não admite mais a forma irresponsável com que as questões dos licenciamentos ambientais e obras elas têm sido autorizadas com o Estado que sem condições de fazer o controle que é da sua obrigação fazer né e a gente precisa então encontrar mecanismos que realmente protejam essa essa nossa maior patrimônio porque sem ele a gente não tem aí o meio de vida possível né então estamos aí no momento inclusive favorável para falar sobre isso porque a pandemia nos deixou todos de uma hora para outra numa situação totalmente inesperada né né e isso é porque somos também obra da natureza ninguém pode dizer que não pode não não é fruto e também não é faz parte desse meio ambiente que nos cerca então a saúde é o nosso bem maior e para protegê-la nós precisamos cuidar dessa casa comum na nossa casa lá planeta terra onde todos nós precisamos dela é faço questão sempre de registrar isso para que a gente possa levar de uma forma mais responsável esses procedimentos e do âmbito jurídico é uma lástima o que o Alexandre colocou no início é o que a gente vivencia diariamente lidando com conflitos fundiários e socioambientais é a questão do Vale das Cancelas a comunidade tradicional geralizeira hoje lá com de uma hora para outra sem nenhuma necessidade na pandemia recebendo uma quantidade de trabalhadores dessa empresa de energia mantiqueira com autorização judicial e com atuação da polícia a decisão que a defensoria pública já gravou não tem decisão ainda mas ela já foi objeto de recurso ela autoriza e determina que uma polícia especializada faça o apoio à empresa para entrar no território tradicional geraizeiro é a primeira vez que eu vejo isso polícia especializada eu gostaria até que alguém me explicasse muito o que significa isso mas assim fiquei realmente estarrecida com esse tipo de ação no contexto de pandemia e a gente sabendo que essa comunidade além de estar no seu território na sua casa ela estava em isolamento social a comarca de Grão Mogol inclusive com decreto com decreto de isolamento social eu pergunto qual é a urgência disso acontecer nesse contexto né e aí uma atividade econômica que hoje está colocando uma grande rede de alta energia e a gente sabe que ali naquele território há um grande interesse por exploração de mineração dessa empresa chinesa que está aí comprando tudo aí em Minas Gerais então é importante falar mesmo claramente que o Estado precisa sim se adequar e fazer o seu papel de proteger as comunidades finalizando aqui também o meu minúcio e proteger as comunidades que estão nesses espaços e eu deixo aí a minha contribuição dizendo que a gente tem hoje muita preocupação muita preocupação porque em Minas Gerais a gente tem percebido que as atividades econômicas elas estão mesmo a gente já tendo a morte de dois rios com essa exploração sem sentido e sem medidas e sem retorno a gente a gente está aí num crescimento cada vez maior desses licenciamentos ambientais dessas explorações das nossas terras e não existe nada sendo feito para mapear e garantir a proteção dos nossos povos e comunidades tradicionais quilombolas indígenas comunidades geraizeiras vazanteiras estão todas na mira desses grandes empreendimentos então é urgente que se faça o quanto antes medidas também legislativas para garantir a proteção dessas comunidades obrigada doutora Ana Cláudia muito obrigada nós vamos ouvir agora Anderson Silva de Aguilar ele é subsecretário da subsecretaria de regularização ambiental da secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável nesta audiência representando Germano Luiz Gomes Vieira secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável por favor com a palavra doutor Anderson por 10 minutos gostaríamos ainda de registrar só um minutinho doutor Anderson aqui a deputada Celise Laviola também nos acompanha remotamente nesta audiência muito obrigada pela presença uma deputada que realmente prestigia nossos debates nossas movimentações e ações aqui na Assembleia muito obrigada pela participação remota da deputada Celise Laviola obrigado deputada Leninha em seu nome cumprimento os deputados que estão nos acompanhando principalmente remotamente é um prazer vir aqui a casa e trazer o esclarecimento sempre que necessário já me coloco à disposição não somente para participar da audiência como também a estrutura da SEMAG à sua disposição para que a gente possa sanar algumas dúvidas quando necessário e que a gente possa contribuir cada vez mais nessa temática importante que é a questão dos direitos humanos e das comunidades tradicionais bom em respeito aqui a algumas falas eu vou fazer aqui um contexto histórico muito breve o Alexandre falou alguma coisa o professor Marcos falou e a doutora Ana Cláudia também é importante dizer que o processo de licenciamento ele vem sendo instituído no Brasil desde a década de 80 esse processo ele sofreu diversas alterações no contexto metodológico então é difícil a gente falar que o processo de licenciamento ele tem alguns pontos algumas lacunas a serem preenchidas porque se a gente não buscar o licenciamento ao ato que criou aquela licença é difícil dizer se aquela lacuna foi preenchida ou não foi preenchida quando a gente fala do licenciamento na década de 80 por exemplo a gente tinha resolução CONAMA 01 na data de 86 e isso trouxe ali uma listagem de atividades para o licenciamento sem trazer necessariamente qual era o rol de procedimentos que precisariam ser abordados para que aquele licenciamento viesse a acontecer no estado de Minas Gerais na mesma década entre 1980 a 1990 havia também uma proposta de licenciamento ambiental de atividades não existiam os órgãos hoje os constituídos a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a FEAM o IEF ou o IGAM até esse momento e quando em 1990 foi publicado pelo COPAN o COPAN está trabalhando desde 1979 é bom fazer esse registro também um dos conselhos mais antigos do Brasil foi editada a Deliberação Normativa 01 de 1990 e lá foi definido um rol de atividades e a partir de 1990 o licenciamento é feito segundo a natureza da atividade o seu potencial poluidor degradador sobre os recursos naturais especialmente água ar e solo em cada um desses aspectos existe um conjunto de outros que também é avaliado então no contexto socioeconômico e socioambiental estão presentes no critério solo conceitos também sociais no conceito água estão ali presentes também o aspecto ar ele fica mais dedicado às questões físicas e também um outro ponto era o porte do empreendimento que seria instalado naquela localidade essa é a legislação de 1990 em 2004 a legislação mineira sofreu uma outra alteração o rol de atividades é preciso dizer que em 1990 ele é muito maior do que aquele criado na década de 80 ele traz um conjunto de atividades passíveis de licenciamento sequer a listagem de 1980 era capaz de abranger tantas atividades e com tanto detalhe que era a natureza da atividade potencial poluidor degradador e porte do empreendimento em 2004 essa norma foi reeditada pelo COPAN foi criada também mantendo os macro temas definidos e criado tipificações de licenciamento a serem executados e agora por último em 2017 novamente essa norma foi reeditada até para trazer uma harmonia entre a lei 21.972 também citada aqui pelos que me antecederam aprovada aqui nessa casa que trata do licenciamento ambiental e traz algumas diferenças da modalidade do licenciamento sem perder de vista a natureza o potencial e o porte do empreendimento e ele traz uma inovação que essa deliberação normativa ela traz a diretiva número 2 do COPAN que era a inserção de critérios locacionais dentro do processo de licenciamento ambiental e ainda cria para o licenciamento ambiental uma estrutura de dados espaciais com camadas diversas que trouxessem então os aspectos ambientais que deveriam ser observados e nesses eu volto a dizer que os aspectos sociais estão ali embutidos também especialmente na variável solo e também na variável água posteriormente em 2018 o decreto 47.383 ratifica que a IDE ela faz parte da estrutura do processo de licenciamento e assim faz parte da estrutura da Secretaria de Estado como órgão executivo e que se observa da lista de 1980 para a DN 217 agora em dezembro de 2017 que ela entrou em efetiva ação em março de 2018 decorrente do Bacastes Légis que foi proposto para essa norma em que trouxe um tempo necessário para a IDE entrar em funcionamento é que você tem aumento do critério então o que a gente está falando aqui não é simplificação flexibilização mas é harmonizar o critério de licenciamento naquilo que se refere à natureza da atividade o potencial poluidor degradador o porte do empreendimento e ainda inserir critérios locacionais e dentro desses critérios locacionais tem alguns que são importantes dizer eu vou citar aqui a portaria ministerial número 60 ela é de 24 de março de 2015 ela é uma portaria do ministério do meio ambiente da justiça da cultura e da saúde e ela trata das comunidades e terras indígenas e ela traz dois critérios dentro da DN 217 um critério é de restrição então deve ser observada as distâncias de 3 quilômetros 5 e 8 quilômetros e no caso e 10 quilômetros e no caso de geração de energia 15 quilômetros a partir do limite da terra indígena e ainda há também isso é uma restrição e há uma parte dessa portaria que veda completamente a instalação no local se a atividade dentro da sua implantação ou operação tiver alguma ação ligada direto a terras indígenas ainda nos critérios locacionais a mesma portaria traz também uma referência para as terras quilombolas nas mesmas distâncias 3, 5 8 quilômetros para portos mineração e termoelétrica 10 quilômetros e 15 quilômetros para o HES e PCH também nos mesmos critérios de restrição e critérios de vedação a gente vem trabalhando já há um longo tempo para trazer os bens acautelados pelos outros órgãos federal e também estadual como camadas disponíveis na IDE a gente tem tido uma certa dificuldade com relação à fundação Palmares recebemos essa semana um comunicado do INCRA dizendo que agora o INCRA é responsável pela agenda ambiental junto às comunidades quilombolas estou dizendo isso a título de informação mas o que nós queremos é colocar todas as terras quilombolas na plataforma IDE para ter conhecimento mútuo tanto do órgão ambiental quanto aquele que planeja a implantação de qualquer atividade ou operação em determinada localidade e que possa observar as distâncias de restrição e as distâncias também de vedação em relação a essas comunidades ainda é importante também destacar que independente da portaria ministerial 60 independente da DN 217 nós obedecemos a OIT 169 então a gente leva em consideração no processo de licenciamento a OIT 169 que foi ratificada no Brasil pelo decreto federal 5051 em 2004 então aqueles povos tradicionais ou tribais que não são considerados indígenas ou quilombolas mas tem as suas características tradicionais são protegidos por esse decreto federal que é a convenção da Organização Internacional do Trabalho 169 só fazendo talvez eu esteja aqui chovendo no molhado porque tem as pessoas que tem um grande conhecimento dessa matéria mas só para dizer que há previsão de audiências públicas decorrente desse decreto federal e as comunidades antes de irem para audiência pública no processo de licenciamento antes de terem a sua audiência local para decidir sobre determinada atividade elas precisam ser capacitadas do ponto de vista de entender qual é o território da comunidade qual é a sua territorialidade ou seja até onde é a sua área de abrangência e que elas possam ser preparadas para perguntar para responder e quem faz a audiência pública tem que dar a resposta numa linguagem compatível que aquela comunidade possa absorver e então tomar a sua decisão quando ela está numa linha de vedação ou quando ela está numa linha de restrição quem tem feito esse trabalho atualmente é a CEDES a Secretaria de Desenvolvimento Social é um apoio que a Secretaria dá ao processo de licenciamento gostaria de pedir mais uns minutinhos deputado só para eu concluir então a Secretaria que tem dado esse apoio na aplicação da OIT 169 e do decreto federal e a gente tem trabalhado também incansavelmente para melhorar obviamente a legislação os termos que a gente tem que trata do processo de licenciamento como eu disse aqui quando a gente pega uma fala de que o licenciamento é um instrumento importante para a gestão ambiental e socioambiental a gente tem que linkar o processo de licenciamento a qual década ele está se referindo senão a gente perde um contexto da evolução e a gente acaba tendo um entendimento de uma forma sumária de que o processo não teve evolução e de que ele não é eficiente que ele não está trazendo o que as comunidades precisam nós fizemos recentemente a revisão da deliberação normativa era a deliberação número 12 ela era de 1994 nós revisamos ela agora é a DN 225 ela trata das audiências públicas agora nesse ano 2020 ela é de 2018 em 2020 nós revisamos essa DN novamente por questão da lei 23291 também aqui aprovada nessa casa que trata sobre a segurança de barragem para inserir a obrigatoriedade da realização de audiência pública independente se tem legitimados ou não para fazer a solicitação no caso de empreendimentos que tenham barragem de mineração e ainda inserir também um espaço dedicado para a fala das mulheres que não eram separados na DN anterior então essa última revisão ela também foi realizada e aí eu não sei se eu já vou ter um tempo mais no final deputado para responder outras perguntas mas eu queria só trazer aqui rapidamente uma decisão judicial que foi publicada em face à Secretaria de Estado em que em algumas partes dessas decisões não vou ler ela toda mas vou deixar aqui o número o juiz e o caso para que possa constar também aqui dessa audiência ela fala que o seguinte vou ler alguns textos aqui algumas partes da decisão é importante destacar que exigência de apresentação de documentos relacionados a questões dominais ou possessórias no âmbito do processo de licenciamento ambiental é indevida irrazoável e ilegal especialmente no momento de formalização do pedido de licenciamento ambiental primeiro não tem ordenamento jurídico previsto segundo extrapola a esfera da competência do órgão ambiental licenciador terceiro não integra o rol de informações elementos técnicos para que seja atestada a viabilidade do empreendimento atividade tal decisão também consta amparo na lei estadual 14.184 de 2002 no estado de Minas Gerais mais um pequeno trecho o fato de um empreendimento ser viável do ponto de vista ambiental não significa que a licença ambiental substitua outras licenças e autorizações eventualmente necessárias essa regra encontra-se positivada no artigo 2º da resolução Conama 237 de 1997 e no decreto federal 99274 de 1990 que são normas fundamentais para o licenciamento ambiental esse foi o posicionamento vou fazer aqui a leitura do processo jurídico eletrônico é o 10.16.756 traço 84.2019.4.01.3800 e o juiz então federal da 12ª vara federal Mário de Paula Franco Júnior Luiz juiz federal desculpa então o que eu queria dizer que o licenciamento ambiental ele tem limitações em relação a sua abrangência de certa maneira eu entendo todas as falas aqui dos que me antecederam mas não é um ato exatamente discricionário a gente tem diversas normas que traz para diversos parâmetros no procedimento de licenciamento uma vinculação direta sem essa não pode ser ultrapassado para uma próxima esfera ou para um próximo momento e aí lendo essa essa decisão então do juiz doutor Mário de Paula eu busco aqui uma fala que também foi dita aqui por um dos meus antecessores que há várias licenças a ANEEL ela faz o inventário do aproveitamento energético ela tem uma decisão do sumário executivo ela tem um outorga de direito de concessão para aproveitamento hidrelétrico e a partir disso a gente tem os procedimentos de licenciamento ambiental que como colocado aqui pelo doutor Mário de Paula não substitui a obtenção de outras licenças sejam elas de título federal outras também de título estadual e também aquelas de título municipal já falei aqui mas eu gostaria só de ratificar principalmente por causa dessa minha fala final que nós seguimos a portaria ministerial número 60 e a gente segue o decreto federal 5051 com apoio da CDS Secretaria de Desenvolvimento Social que tem dados para a gente um apoio importante quando da existência de comunidades tradicionais e que a gente tem colocado um grande esforço para colocar disponível na camada IDE todas as comunidades tradicionais conhecidas no seu território e territorialidade a abrangência da sua área de atuação eu vou ficar por enquanto com essas palavras deputada eu fico a total disposição para perguntas aqui da mesa dos outros deputados ou dos que estão participando via remota obrigado obrigada ao Anderson que é subsecretário representando aí o secretário Germano passaremos agora a palavra aos membros efetivos dessa comissão os questionamentos poderão ser feitos até três minutos começa por mim presidência dessa comissão depois a deputada Andréa de Jesus em seguida o coronel Sandro e logo em seguida o deputado Betão eu gostaria primeiramente de saudar todas as pessoas que nos acompanham as pessoas das organizações de liderança de modo muito especial as lideranças da campanha Velho Chico Vivo eu venho do semiário do mineiro e eu sempre digo que a vida no semiário da desafiadora a todo instante os povos das comunidades tradicionais todos nós sofremos cotidianamente anualmente pelo processo de irregularidade na distribuição de chuvas e a gente aprendeu durante essa nossa vida a conviver com a seca mas também nós além de conviver com a seca também conviver com esse processo dito de desenvolvimento que sempre se apresentou como o grande empreendimento salvador da pátria no norte de Minas primeiro foram as empresas que arrendaram terra por mais de 20 anos para impor os maciços florestais as florestas como eles dizem mas para a gente não é floresta é uma cultura só como eucalipto para nós florestas representa a biodiversidade enfim de plantas e bichos mas nesse cenário que apresenta em tempo de pandemia essa situação está ficando cada vez mais grave historicamente esses povos eles sempre foram atingidos por doenças endêmicas em tempo de pandemia seja por seus efeitos seja pelas condições econômicas e sociais que estão colocadas nesse período é diante desse cenário a preservação da cultura e do território dos povos tradicionais está ameaçada os últimos acontecimentos e por isso que nos levou a propor o tema dessa audiência pública dão conta dessa afirmativa olha só em meio ao estado de calamidade do covid-19 que se encontra o estado e o país aqui o governador autorizou que se esgotasse as vias processuais mesmo em se tratando de um processo complexo com documentações controversas a emissão de posse em favor de uma empresa no território do povo tradicional nós estamos falando dos geraizeiros que não são citados no processo e vivem no vale das cancelas foram surpreendidos com a emissão na posse em favor das empresas Mantiqueira e Cime na linha de transmissão de energia que por sua vez trilham o mesmo caminho que é desejado pela mineradora Sam que necessita especialmente da energia e de forma especial da água que tanto nos falta para levar nossas riquezas por meio da exploração e eu cito isso porque para janeiro deste ano estava marcada uma audiência pública da Sam Mineradora um período em que o parlamento está de recesso um período em que o poder judiciário está de recesso então além de ter esses mecanismos acionados da OIT de consulta prévia às comunidades nós precisamos estar vigilantes para não ser mais um blefe para compor um processo de distanciamento marcando audiências públicas em período de recesso do parlamento em recesso do judiciário a empresa no caso do voto das cancelas a Cime e a Mantiqueira beneficiadas com essa decisão judicial carregam além dos conflitos com o povo tradicional como citado pelo primeiro expositor a morte de um jovem que faleceu no dia 2 de junho nas obras das linhas de transmissão a gente queria prestar nossa homenagem nossa solidariedade à família de Lucenil do Saluxiano de Lima um jovem que morreu pense bem segundo o boletim de ocorrência o material de segurança fornecido para a empresa não era apropriado para aquele tipo de serviço uma das justificativas inclusive colocada que foi um erro mas foi uma morte pior que os encarregados da obra inclusive evadiram do local quando a gente lê o boletim de ocorrência e realmente eu concordo com a doutora Ana Cláudia para que tanta pressa para que a ganância para que colocar em risco a vida de uma comunidade levando milhões de trabalhadores das empresas para seguirem com o trabalho de linha de transmissão não consegue dar trégua não consegue dar trégua além de colocar os trabalhadores dessa empresa em risco ao Covid coloca também a comunidade que realmente está amedrontada nós estamos falando que segundo inclusive a organização mundial de saúde e decisões do próprio Supremo fala que em meio à pandemia que direito de licença ambiental para executar obra esse decreto foi expedido e nós estamos vendo que no dia nós estamos vendo que essas decisões comungam com a paralisação de licenças e ações possessórias principalmente quando colocam em risco a vida das pessoas não obstante a isso nós também tivemos a notícia que no dia 22 de maio foi expedido um decreto que dispõe sobre a qualificação do projeto da usina hidrelétrica Formoso no Velho Chico esses são dois exemplos das nossas preocupações e nós também temos recebemos também o IBAMA oficiano a SEMAD com relação a esse licenciamento dessa hidrelétrica de Formoso na bacia do São Francisco e eu quis citar o movimento São Francisco Vível porque há uma luta antiga de revitalização do rio de manutenção das vidas Ibeirinhas e a gente foi surpreendido com isso com essa decisão a minuta de acordo de cooperação que o IBAMA celebra juntamente com a SEMAD visando a delegação da execução do licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Formoso localizada nos municípios de Vargas da Palma Pirapora Boritizeiro Três Marias São Gonçalo da Baeté e Laçance no estado de Minas Gerais um rio morto que durante toda a sua vida não recebeu nenhum investimento do ponto de vista de sua revitalização de um manejo adequado de suas águas agora se vê ameaçado diante de um grande empreendimento que de fato vai impactar a vida das pessoas então no dia que comemora mundialmente a defesa do meio ambiente nós não poderíamos deixar de trazer algumas questões a quem é dado essas coisas quanto é que vale a vida das pessoas nós insistimos em dizer que o lucro não pode estar em cima da vida das pessoas defendemos aqui a defesa de um meio ambiente equilibrado com o direito humano a todas as pessoas afinal é pela liberdade dos povos e das culturas que se define o projeto que a gente sempre defendeu que é o projeto do bem viver junto com essas questões o Pedro de Mello de Pirapora eu vou passar para o subsecretário ele manda uma pergunta pergunta ao subsecretário como foi o processo de escolha licitação pregão leilhão da empresa Quebec para a construção da usina hidrelétrica formoso em Pirapora eu devolvo ao secretário que nas considerações dele final ele possa responder mas eu não poderia deixar de encerrar a minha fala para prestar nossa solidariedade a Mirtes mãe do menino Matheus que morreu lá em Recife que caiu de um prédio todo mundo vem acompanhando pela TV não poderia deixar de prestar nossa homenagem a luta nossa de que vidas negras importam no momento em que o foco da vida do povo negro nós estamos falando que todas as vidas importam todas as vidas importam mas no momento o foco do povo negro no mundo e no Brasil nos remete a não nos calar a não nos silenciar e a não nos deixar nessa situação assistindo tudo aparentemente então toda e qualquer oportunidade nós estamos nos alinhando com a luta e solidariedade dos negros e negras do mundo inteiro para que essa humanidade e os não negros possam estar conosco na luta pela preservação da vida e da vida de todos e todas muito obrigada eu passo então a palavra para a deputada Andréa de Jesus que disporá de três minutos para fazer suas considerações Boa tarde presidente boa tarde ao Anderson Silva que está aqui subsecretário boa tarde aos colegas que nos acompanham deputadas os deputados aos convidados que também estão remotos a todos aqueles que estão acompanhando nessa tarde o retorno dos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos que na verdade nunca parou porque o nível de demanda e de denúncia que tem chegado nunca nos permitiu parar um minuto por isso quero parabenizar também a presidente dessa comissão por essa iniciativa de já voltar com a comissão presencial trazendo esse debate tão importante que é pensar no meio ambiente de forma integral e pensar na perspectiva dos direitos humanos que é o direito de todos é o direito dessa nação mas o direito de todo ser vivo e aí durante a pandemia deputada eu queria trazer duas denúncias que também me chamam a atenção e acho que é importante trazer para esse debate que em Itabira por exemplo hoje tem um número de 361 pessoas testadas e contaminadas com covid-19 dessas 361 188 são funcionários da Vale é importante entender que trazer para esse debate porque mesmo com o isolamento social com o decreto de calamidade tem serviços que é considerado essenciais e que para dar a ótica que nós estamos discutindo aqui não se justifica que é a extração de minério que não parou e pelo contrário os trabalhadores que estão o tempo todo em trânsito inclusive em contato com pessoas que não são do Brasil a gente sabe que muitas da gestão dessas mineradoras estão pessoas que não são brasileiras elas estão adoecendo e adoecendo seus trabalhadores outro caso também é denunciado que aqui na região metropolitana o número de pessoas atingidas também pelo covid que estão sendo atendidas na capital são oriundas desse trabalho de extrativismo de exploração da mineração que não parou um minuto por que eu estou trazendo isso acho que a fala do professor do Gesta não é contraditória nós estamos dizendo que durante a pandemia é necessário pensar no processo de licitação respeitando a dinâmica do momento inclusive que precisa de rever os critérios que autorizaram o licenciamento então se as mineradoras continuam explorando minério precisa ser revisto os critérios para que ela inclusive incorpore nela o protocolo finalizando presidente é o protocolo de distanciamento mínimo que os operários recebam os EPIs que é isso os equipamentos de prevenção individual então tudo isso tem que ser revisto e para finalizar deputada eu acho que seria muita coisa para trazer mas eu queria também registrar que a comissão da verdade da UAB nacional a comissão da verdade sobre a escravidão negra encaminhou para essa comissão uma nota de repúdio aos atos agressivos praticados pelo senhor Sérgio Camargo presidente da fundação cultural Palmares eles pediram que a gente fizesse a leitura da nota a gente sabe que as condições nesse momento impede a gente de fazer leitura mas gostaria de registrar o repúdio da comissão nacional da UAB sobre as práticas não só desse senhor que ataca o povo negro e ataca a nossa história e tenta desconstruir mas também do próprio ministro do meio ambiente que vazou o pensamento que para a gente nunca nos enganou que é a lógica de que os bois tem que passar que a boiada tem que passar e que o licenciamento e toda a política e todo o avanço dentro do licenciamento ambiental tem que ser passado por cima aproveitando que alguns estão por conta do debate da covid mas nós continuamos aqui atentos a outros as outras formas de genocídio e de morte que continua sobressaindo sobre o nosso povo e gostaria de deixar aqui presidente para a senhora e também para o subsecretário uma orientação um ofício da polícia militar que ela já no início do covid no mês de março ela encaminhou um ofício para todos os juízes do Estado de Minas Gerais dizendo que nesse momento da pandemia ela recomendava a revisão dos mandatos de reintegração de posse visando avaliar e suspender estais cumprimentos para garantir a preservação da vida dos policiais militares mas também das comunidades que seriam vítimas dessas intervenções então era importante que a Secretaria de Meio Ambiente tivesse ciência disso e também colocasse em prática nesse momento nenhuma reintegração de posse despejo zero porque é o momento em que nós temos que colocar todo o nosso esforço para evitar mortes e não garantir uma economia que não tem retorno para esse Estado como essa forma de extrativismo que só mata peço licença aqui para deixar para o secretário e a senhora presidente obrigada deputado Andréa de Jesus com a palavra o deputado coronel Sandro coronel Sandro tem que liberar o microfone perfeito estou sendo ouvido isso estamos ouvindo boa tarde presidente Leninha boa tarde aos deputados deputados que estão acompanhando essa sessão presencialmente também de forma remota boa tarde aos convidados que nos honraram com as suas presenças inicialmente eu gostaria de exaltar e homenagear o presidente da Fundação Palmares o senhor Sérgio Camargo porque efetivamente esse é um negro que se desvencilhou das amarras culturais hegemônicas de esquerda e não é mais escravo de um pensamento que só é aceito quando legitimado pelo politicamente correto ou por esse ambiente em que todos tem que ser de acordo com o senso comum então Sérgio Camargo tem as nossas congratulações é um negro que não é mais escravo do senso comum e do politicamente correto eu ouvi atentamente todos os convidados alguns principalmente o primeiro que se manifestou referiu-se ao presidente Bolsonaro de forma na minha opinião indevida porque ele deveria ser técnico então somente especificar a questão técnica relativa ao tema da audiência mas é natural que a gente entenda que muitos estão aí por questões ideológicas então eu tenho que rebater essas posições também a outra convidada ela até fez uma pergunta sobre o que que seria polícia especializada eu devo dizer para a senhora que a polícia especializada é aquela que tem condições de lidar com conflitos específicos e determinados e nessa questão para lidar com comunidades tradicionais seja em quaisquer tipos de ações a polícia militar de Minas Gerais está muito bem preparada como sempre esteve e que aliás foi até alvo e agora de referência positiva pela deputada que citou um ofício que foi encaminhado ao poder judiciário orientando ou solicitando que não houvesse reintegrações de posses em relação às comunidades tradicionais bom o tema girou entre questões ambientais e questões de trabalho volta ao trabalho reativação das atividades econômicas em decorrência da pandemia do coronavírus olha eu sou um defensor do isolamento vertical eu acho que se nós promovermos lockdown ou isolamento social muito restritivo como por exemplo faz São Paulo que hoje registra mais de 5 mil mortes então não é o isolamento social ou o lockdown que vai resolver o problema nós pegamos os dados do estado do Paraná em que não há isolamento social não há lockdown e só tem 120 mortes então esse problema da pandemia é novo para todo mundo nós estamos aprendendo o que nós não podemos é dizer com assertividade a única forma de lidar e de evitar a propagação e a contaminação das pessoas é o isolamento social porque na verdade o que a esquerda quer é que realmente todos fiquem em casa ninguém trabalhe que a atividade econômica seja reduzida praticamente a zero e aí haverá o empobrecimento aí teremos desemprego caos miséria e quem vai pagar a conta dinheiro não nasce em árvore governo não imprime dinheiro quando bem quer não isso é uma equação muito complexa nós temos que ter renda para gerar tributos no nível aceitável que todos possam contribuir então na minha avaliação e eu que estive em mais de 10 municípios no estado de Minas Gerais visitando comerciantes empresários e a população nas ruas mostrando o que que o fechamento do comércio o que que a restrição da atividade econômica está fazendo com a população gerando desemprego incerteza e muito medo entendemos sim que é possível combater a pandemia protegendo o grupo de risco que são idosos pessoas com doenças crônicas pessoas que tem baixa imunidade e fazendo com que elas fiquem no isolamento e quem está hígido quem não está no grupo de risco e trabalhar países como Espanha Itália França Alemanha é o nível de contaminação lá por pessoas que estão em isolamento social já é maior então não é isso que vai fazer com que a gente não seja contaminado pode acontecer pode mas eu não quero a OMS regulando a minha vida olha eu não quero ficar em isolamento social posso ser contaminado posso posso ficar doente posso ser internado posso posso vir a morrer posso mas faz parte viver é um risco e nós que nos comprometemos com o poder público e com as pessoas para fazer a defesa delas de acordo com as nossas convicções nós temos que fazer o contraponto nessas audiências em que imperam tão somente um pensamento hegemônico que se sair fora da caixa não é legitimado por ninguém mais então eu fico muito feliz de estar num país democrático presidente em que o pensador livre realmente pode pensar livremente e não precisa estar sujeito a legitimação de nenhum grupo então eu penso livre penso diferente defendo formas diferentes de combater a pandemia e na mesma toada digo que o presidente o líder da nação está fazendo o que deve ser feito e melhor do que ele não poderia ser aliás nós devemos dar graças a Deus que nessa pandemia nós temos um presidente de direita porque se tivéssemos um presidente de esquerda esse país já estaria esfacelado mas Deus sabe o que faz e nos premiou com esse presidente honesto patriota e cristão então assim eu me despeço não tendo concordado com muitos dos posicionamentos mas mesmo assim agradecendo a presença das pessoas que vieram a essa audiência um abraço presidente um abraço a todos os deputados deputadas e os convidados que nos acompanharam hoje obrigada ao deputado coronel Sandro com a palavra o deputado Betão que também é membro efetivo desta comissão obrigado presidente Leninha também cumprimentar todos os deputados deputados e os nossos convidados escutei atentamente aqui a exposição e muito bem colocado por todos mas eu queria corroborar um pouco com a fala da Ana Cláudia Stork quando trata da questão do licençamento das as assembleias as audiências públicas que são feitas normalmente com a população que vai ser atingida por uma mineração por exemplo eu estou em Juiz de Fora em isolamento social porque eu acredito na ciência e quando eu era vereador aqui eu participava da comissão de meio ambiente e tive a oportunidade de presenciar uma audiência pública num distrito de Juiz de Fora onde uma empresa queria fazer a mineração do Partizito e nessa audiência pública foram apresentados os condicionantes e a empresa prometia que levaria finalmente a água encanada tratada pela Sesama que não é Copaz é uma empresa municipal até esse distrito que fica a 40 quilômetros do centro da cidade da área urbana da cidade coisa próximo disso e eu chamo atenção o que foi dito aqui que as pessoas precisam ser preparadas mas numa condicionante numa ata uma vírgula causa problema então a empresa se comprometia e garantia a água desde que houvesse condições financeiras da empresa para fazer isso ou seja não ia ter nunca não ia levar isso foi motivo para fazer com que as pessoas levantamos esse questionamento e acabou que aquela mineração ela não foi aprovada naquele momento e depois não retornou mais porque tem outras áreas de partizitos por aí afora para poderem ser exploradas mas a área que eles queriam explorar inclusive era uma pequena um pequeno parque do Ibite Poca se alguém conhece o parque do Ibite Poca que é alguma coisa muito similar ao parque do Ibite Poca em Limanguá então a gente tem que ficar muito atento realmente nessa questão da mineração da população que vai ser atingida porque a mineração ela deixa um rastro de destruição se ela vai exportar para o exterior ela sequer paga o ICMS em função da lei Candir e que agora foi renovada pelo governador e mantendo essas isenções de ICMS para as empresas então todo o nosso apoio a essas comunidades que estão sendo atingidas e gostaria de dizer a deputada Andréa Jesus que se for possível fosse possível eu gostaria inclusive de assinar essa moção de repúdio a esse Sérgio Camargo esse capitão do mato essa pessoa que é um falastrão que tem dito coisas horrorosas que estão sendo reveladas para a sociedade brasileira assim como boa parte ou boa parte não todo o governo no qual ele representa muito obrigado presidente obrigada obrigada deputado betão obrigada aos deputados nós retornamos aos convidados para que dois minutos façam suas considerações finais porque nós vamos entrar na outra fase da nossa audiência que é a aprovação dos requerimentos eu também gostaria de comunicar que a partir deste momento a TV Assembleia deixa de transmitir ao vivo mas essa audiência continuará no portal da TV da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais nós queremos passar então a palavra para o Alexandre Gonçalves alemão estão me ouvindo? estamos ouvindo bom, queria dizer primeiro que também estou aqui em quarentena porque é isso que a gente acredita e a gente acredita na vida mas o que eu nesses minutos finais eu gostaria que a Assembleia a Comissão pudesse definir formas concretas para a proteção das comunidades tanto nesse caso que a gente falou aqui do Bairro das Cancelas que é um caso que está acontecendo muita injustiça mas também desse caso são vários mas o que a gente trouxe aqui hoje é esse caso também dessa barragem de Pirapora que já existe toda uma entre o IBAMA e a CEMAD para facilitar esse processo então eu acho que a Assembleia e a Comissão tem que pensar em providências concretas para a gente poder enfrentar esse processo e a Assembleia como um todo é o que a gente está vivendo é um absurdo as pessoas estão sendo jogadas para a morte então a gente pede um posicionamento em defesa da vida e de forma urgente enfrentando essas questões que a gente está com relação à pandemia e também para tentar brecar privatização da Copasa e vários outros processos de venda do Estado em um período em que a gente não pode discutir ou seja a boiada está passando aqui em Minas Gerais também e a Assembleia precisa contribuir com a população para a gente enfrentar esse desafio é isso agradeço agradeço Leninha agradeço os outros companheiros que puderam participar apontando questões importantes e que a gente continue esse debate obrigado obrigado Alexandre nós vamos passar para ouvir as considerações finais o Marcos Zuccarelli pronto eu quero aproveitar esses momentos finais na verdade para fazer uma sugestão nem sei se cabe a nós se é possível mas pelo menos você tem uma sugestão para os nossos representantes legislativos para alguns requerimentos não sei se eu posso fazer essa proposta pode fazer sua sugestão ótimo eu queria sugerir um requerimento para realização de audiência pública e prévia ao início da realização dos estudos ambientais do empreendimento para discutir o tempo de referência e o escopo do projeto o subsecretário falou de capacitar a população não dá para pensar em capacitar a população só na hora da comunicação do projeto com os estudos ambientais já realizados já feitos a população ela não tem nesse princípio informação básica de quais localidades vão ser atingidas então eu queria se for possível propor essa audiência prévia para que a população ela participe da construção desse escopo do projeto dos estudos do termo de referência que vai balizar a realização dos estudos de impacto ambiental não dá para a gente ter como referência esse termo que o Ibama deve elaborar com base em informações repassadas pela própria empresa é preciso abrir um espaço público para que a comunidade possa ser vista para que ela possa se manifestar sobre o empreendimento mas para isso é imprescindível que sejam devidamente informadas sobre a dimensão do projeto inclusive com escalas adequadas de mapas com os nomes das localidades que possivelmente serão atingidas enfim é uma sugestão e a outra seria um requerimento para solicitar uma manifestação da Agência Nacional das Águas sobre esse empreendimento sobre os recursos hídricos sobre a viabilidade hídrica desse empreendimento nesse rio já tão tão sofrido com vários outros empreendimentos ali enfim então acho que seria isso eu queria agradecer o convite agradecer a participação também dos demais convidados dos parlamentares presentes e me colocar à disposição para eventuais dúvidas muito obrigado obrigada Marcos nós estamos aqui fazendo a redação dos seus dois pedidos de requerimento para ver se a gente aprova nesta audiência então com a palavra a doutora Ana Cláudia Stork defensora pública só para registrar na fala final acho muito importante essas colocações também sobre o nosso direito humano à água que eu acho que isso é muito importante em todos os licenciamentos a gente sabe que são previstas aí compensações ambientais porque a maior parte dos empreendimentos de grande impacto que sofrem licenciamento ambiental eles têm impacto exatamente nos recursos hídricos e foi citado aí a questão da barragem lá em Pirapora e todos esses empreendimentos de mineração e falar sobre direito humano à água é exatamente contrapor essa ideia de que a água é mercadoria que é só mais um recurso natural de grande valor econômico e que pode ser assim também negligenciado eu vou contar aqui rapidamente para encerrar e eu acho que com isso eu digo o que é importante para a gente pensar principalmente como eu disse hoje dia do meio ambiente e também no direito das futuras gerações logo que começou a pandemia eu conversei com um dos gestores e a gente sempre atua assim porque todo gestor tem que ser responsável respondendo o coronel Sandro ele sabe que a defensoria pública da União entrou contra o Sérgio Carvalho porque nenhum gestor tem o direito de cometer atos de discriminação e porque tem que ter responsabilidade e eu escutei falando porque o que chegou para nós logo no início é que as comunidades tradicionais quilombolas várias dessas comunidades que vivem no meio rural com dificuldade até de deslocamento dos grandes centros urbanos estavam com situação aí de insegurança alimentar e conversando com o gestor eu escutei uma coisa muito banalizada mas doutora eles vivem muitas vivem sem água e aquilo foi dito como bom se não tem água não vai ter condição de lavar a mão qual que é a diferença não ter alimento eu imagino assim como que as pessoas podem imaginar que muitas pessoas estão vivas por uma obra de um milagre e que por isso o Estado não tem responsabilidade ou tem que cuidar delas eu acho que isso é o que a gente tem que pensar o papel desse Estado que está aí para proteger todas as pessoas e principalmente prioritariamente aquelas que mais necessitam se eu hoje ainda falo de um Estado que sabe e que vivencia a ausência de recursos hídricos para grande parte da sua população pensar num contexto de privatização desse direito humano é algo no mínimo incoerente vou dizer uma palavra bem leve para a gente poder ficar refletindo sobre isso hoje é dia do meio ambiente eu espero que ele traga boas reflexões vou estar daqui a pouco numa live da CPT lançando um documentário belíssimo sobre uma comunidade tradicional do salto da divisa que sofre também com o investimento da mineradora no seu território tradicional convido a todos para assistirem lá às 18 horas o lançamento desse documentário o coração do salto do coração da divisa não sei nem falar como é que é mas está no Facebook da CPT muito obrigada deputada senhora Ana Cláudia muito obrigada parceira aí da comissão sempre disponível para vir nos ajudar com suas reflexões e encaminhamentos antes de passar para o subsecretário a deputada Andréa tem uma pergunta mas também chegou uma outra pergunta como as pessoas estão acompanhando atentamente no estado chegou de Priscila lá de Pirapora olá boa tarde sou Priscila Magela de Pirapora gostaria de saber o que alega o governo para fazer essa hidrelétrica do Formoso e se nós mineiros temos alguma voz para evitar esse assassinato diante da lei desse desgoverno brasileiro eu vou deixar com o secretário e Andréa Jesus tem uma pergunta obrigada presidente então se mineração ainda é um serviço essencial a atividade de fiscalização também é essencial nesse sentido eu queria perguntar sobre o secretário como tem sido feito a consulta do protocolo da 169 da OIT diante dos procedimentos de licitação virtual e a segunda pergunta é se houve inclusão de novas condicionantes nos licenciais com a atual calamidade pública o distanciamento não lotação compra GPI se isso hoje é exigido para que as licitações sejam autorizadas pelo Estado com a palavra o subsecretário Anderson Silva obrigado deputada se me permite eu vou vir aqui na pergunta do Pedro que foi a primeira pergunta que chegou nas mãos da senhora e aí eu vou responder nas perguntas das pessoas que estão acompanhando e depois eu entro nas demais pode ser o Pedro perguntou aqui como que foi o processo de escolha licitação pregão ou leilão da empresa Quebec para a construção da hidrelétrica Formoso em Pirapora bom primeiro o que cabe dizer nesse caso é que isso tudo é por gerenciamento da EPE e da Aneel é a EPE e a Aneel que define quais são os trechos de rio quais são os volumes que tem aproveitamento hidrelétrico eles fazem então um processo de licitação primeiro faz o inventário depois faz o processo de licitação aprovando a licitação você tem a aprovação do sumário executivo essa é uma das licenças executadas para produção de energia e depois vem o licenciamento ambiental no caso do licenciamento ambiental a UHE Formoso não está sendo feito o licenciamento com o Estado de Minas Gerais a CMAG não está fazendo esse processo de licenciamento contudo é verdade que saiu uma instrução normativa do ano passado que possibilitou a delegação de competência do IBAMA para os Estados e também para os municípios daquilo que era competência originalmente do IBAMA essa solicitação ela é feita pelo próprio Estado ou município ou ela é feita pelo empreendedor ou pode partir do IBAMA neste caso caso a empresa fez a solicitação para o IBAMA que o licenciamento fosse procedido no Estado de Minas Gerais contudo isso não foi aprovado isso está em tramitação a decisão é do IBAMA o que foi definido no Estado de Minas Gerais é que através do grupo de desenvolvimento econômico o qual regulamenta a lei 21.972 que define quais são os projetos que são prioritados new rank que leva em consideração a alteração do IDH adereço às políticas públicas taxa de investimento geração de emprego e renda dentre outros essa empresa Quebec através desse projeto teve a sua aprovação mas o licenciamento ambiental não está acontecendo no Estado de Minas Gerais isso depende de uma decisão unilateral do IBAMA então também é importante dizer que esse processo no IBAMA nós fizemos essa pesquisa também ele não se iniciou ele não tem EIA-RIMA protocolado não tem nenhum estudo lá protocolado o que está sendo feito no IBAMA nessa fase é a fase de caracterização através do formulário técnico que a empresa apresenta para o IBAMA e o IBAMA começa a discutir então o seu rol de documentos e de estudos que é necessário para fazer o processo de licenciamento se por acaso acontecer desse processo então vir a competência para o Estado de Minas Gerais todo esse trabalho que é referente a OIT 169 a próprio decreto federal que ratificou 5051 ele deve ser executado enquanto a empresa vai fazer nos estudos a Secretaria de Desenvolvimento Social que é a que nós consideramos mais adequada em fazer esse procedimento de audiência pública tem que ir às comunidades para fazer essa capacitação das comunidades e tornar as comunidades entendidas do que é o projeto e o tamanho do impacto que tem sobre a comunidade identificar o seu território a sua área de abrangência do território e isso tem que encostar no processo de licenciamento essa audiência não prejudica nem substitui a audiência pública do processo de licenciamento a audiência pública do processo de licenciamento é outra é definida na DN 225 então nós teremos mais de uma oportunidade de fazer uma conversa com a população e também tratar desse projeto se aí eu volto a dizer o IBAMA decidir que o processo ele tem que vir para o estado de Minas Gerais um outro ponto um outro pontão desculpa continuando dentro dessa seara quando então ou se por acaso o processo vier para Minas Gerais tem a audiência pública que precisa ser realizada os moldes dela é a DN 225 do COPAN o processo de licenciamento ambiental não só no estado de Minas Gerais todo o Brasil ele é um processo amplo democrático e livre então qualquer pessoa pode chegar no processo de licenciamento e fazer qualquer peticionamento sugestão ou apresentar algum dado que é importante para o processo de licenciamento digo isso porque o professor Marcos Zuccarelli falou da oportunidade em que as comunidades e também outras instituições pudessem participar do termo de referência ou do processo de licenciamento essa possibilidade ela já existe no estado de Minas Gerais ela está garantida pela lei do processo administrativo que é a lei 14.184 de 2002 todo e qualquer pessoa não precisa ter uma representação a uma entidade política ou acadêmica ou setor produtivo ou ONG não precisa ter vinculação a nenhum tipo de entidade pode manifestar no processo de licenciamento isso está garantido desculpa eu repetir mas eu acho necessário está garantido pela lei 14.184 de 2002 então respondendo a pergunta do Pedro eu sei que eu me aluguei um pouquinho mas eu tentei um pouco ser mais abrangente o estado não tem essa informação de licitação de como foi feita a escolha da empresa qual foi o aproveitamento hidrelétrico que foi disponibilizado pela EPE e a ANEEL e qual é o status nas questões do Ministério de Minas e Energias em relação a esse empreendimento infelizmente a minha resposta para o Pedro é que eu não consigo prestar essa informação a Priscila perguntou aqui também gostaria de saber o que alega o governo para fazer essa hidrelétrica de Formoso e se os mineiros tem alguma voz para evitar esse assassinato diante a lei desse desgoverno brasileiro bom a questão do processo de licenciamento como eu disse agora como ele é abrangente ele é público ele é de participação livre e a qualquer momento toda a petição pode ser levada ao processo de licenciamento e obviamente se for constatado alguma irregularidade algum vício no processo ou alguma situação que possa levar a inviabilidade do empreendimento esse processo não é aprovado aí eu gostaria de pedir licença só para citar nas primeiras falas inclusive fala do Alexandre da Pastoral da Terra sobre o decreto 10.370 ele trata de um programa de parceria de investimento da Presidência da República para a produção e instalação da UHE Formoso então também a gente não tem qualquer gerenciamento sobre essa atividade nós não sabemos como se deu qual é o trâmite disso aí e o que eu queria dizer sobre isso é que nós temos diversos casos no estado de Minas Gerais em que PCHs pequenas centrais elétricas tiveram processos indeferidos por questões de berçário de ictiofauna ou seja áreas que são berçários de espécies de peixe endêmicas raras ou com alguma necessidade especial para repovoamento de alguns recursos hídricos temos esse caso de indeferimento também por comunidade especialmente indígena foi critério de vedação o empreendimento não apresentou no início do processo foi constatado pela equipe técnica do estado e esse processo também foi indeferido e aqui se eu fosse me alongar eu teria muitas coisas para dizer que nós temos uma taxa de não sucesso do processo de licenciamento em torno de 45% de todos os processos que entram no estado para análise 45% são ou indeferidos ou são arquivados por insuficiência técnica então eu também venho aqui contradizer a informação colocada de que há uma flexibilização de normas ou que há algum procedimento que se configura na fala inclusive aqui do Alexandre como manobra entre o IBAMA e a SEMAD para beneficiamento de qualquer tipo de empreendimento os nossos índices numéricos demonstram que não há esse tipo de ação sobre a questão desse empreendimento que ainda não está no estado de Minas Gerais eu reforço então o que eu disse obviamente a ANA a Agência Nacional de Água tem que ser ouvida e tem que se manifestar de forma nenhuma esse processo pode ter aprovação se não tiver a aprovação da Agência Nacional de Águas quanto a sua autorga e tiver também uma avaliação pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco isso não é possível de acontecer sem esses dois órgãos serem ouvidos durante o processo e ainda em relação aos recursos hídricos ele é essencial para avaliação principalmente no empreendimento hidrelétrico que vai fazer uso da própria água para geração de energia e nesse contexto o que é priorizado é o que está constando na lei federal 9433 de 1997 que é a nossa famosa política de gestão das águas no território nacional e os usos prioritários é desidentação humana e também de animais então esses são os usos prioritários obviamente eles precisam ser observados pegando só a pergunta da deputada da Andréia a minha pergunta também foi um pouco no sentido do que eu respondi aqui para o Pedro eu não tenho essa informação porque eu venho aqui falar da agenda ambiental de como está acontecendo os processos licitatórios de compra de EPI ou outros relacionados com outras matérias se a nova deputada desejar eu posso levar o requerimento e encaminhar para a secretaria que tem atribuição de responder mas infelizmente para essa pergunta eu vou ficar em débito com a senhora eu acho que deputada Leninha eu abordei aqui todos os pontos e eu continuo sempre à disposição obrigada ao Anderson o alemão mandou aqui no chat que já existe uma minuta de acordo entre o IBAMA e a CEMAD para transferir o licenciamento não foi assinado essa minuta está disponível no site deste processo do IBAMA significa que a CEMAD aceitou o licencial o IBAMA mesmo sem o parecer da Ana está encaminhando o processo no termo de referência é o mesmo termo que eu coloquei aqui que eu tenho aqui no celular mas enfim nós não temos tanto tempo porque a Assembleia fecha às 18 e nós temos que encaminhar os requerimentos sobre um dos que estão aqui na comissão agradecemos mais uma vez com certeza esse assunto que não é só nos direitos humanos convidamos o Noraldino presidente da comissão do meio ambiente e desenvolvimento sustentável entendendo que do ponto de vista do aspecto de violação de direito humano com relação aos licenciamentos ambientais é nossa missão tratar aqui mas também existe essa comissão do meio ambiente da Assembleia e com certeza nós vamos tratar juntos juntas as duas comissões para dar o melhor encaminhamento sobre a continuidade do debate aqui iniciado principalmente com as questões ambientais e o nosso foco é violação de direito humano frente a esse licenciamento dos grandes empreendimentos vocês fiquem à vontade para permanecer conosco mas nós vamos passar para a segunda fase da audiência pública que compreende o recebimento e votação dos requerimentos nós estamos falando que a gente tem até as 18 porque a casa está funcionando até as 18 para seguir com essa audiência em tempo de covid e trabalho remoto as orientações gerais sobre a votação dos requerimentos acontece da seguinte forma votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco essa presidência fará leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente no caso da deputada Andréia se votam sim se votam não ou em branco conforme queira votar a favor contra ou em branco os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do regimento interno devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online mas só lembrando aos membros da comissão que o nosso horário teto serão as 18 horas os membros da comissão que desejaram apresentar requerimento poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião manifestando também no chat online pela ordem nos termos do artigo 120 do regimento interno os demais parlamentares poderão apresentar requerimento por meio da plataforma do Cileges é sobre a mesa os requerimentos da deputada Andréa de Jesus solicita que seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao secretário do Estado de Saúde pedir de informações acerca da continuidade do atendimento aos pacientes judiciários em razão da extinção do serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei por meio da portaria 1325 de 2020 do Ministério da Saúde bem como sobre as repercussões da referida portaria para o funcionamento do programa de atenção integral ao paciente judiciário da deputada Andréa de Jesus e da deputada Leninha requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais à Defensoria Pública pedir de providências para que seja encaminhado para apurar e adotar medidas necessárias quanto às denúncias de violação de direitos humanos nas unidades prisionais durante a pandemia quais sejam aumento de dar transferência dos presos em mais de 60% em Minas Gerais para unidades prisionais longe das respectivas famílias ausência de notícias às famílias das pessoas privadas de liberdade acionamento de água em unidades prisionais ausência de entrega dos kits de higiene de limpeza pessoal fornecido pelas famílias às pessoas privadas de liberdade uso de spray de pimenta nas celas e outros tipos de tortura da deputada Andréa de Jesus deputado Betão deputada Leninha requer que seja realizada audiência pública para debater licenciamentos ambientais e ações processórias em territórios tradicionais esse é da audiência de hoje no contexto da pandemia do Covid-19 e tendo a perspectiva o Dia Mundial do Meio Ambiente é da deputada da deputada Andréa de Jesus deputada Leninha requer que seja encaminhada a Defensoria Pública DPU a Procuradoria Geral da República em Brasília o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao Ministério Público de Minas Gerais Defensoria Pública pediu de providências para que todos os meios possíveis sejam acionados para a suspensão da ordem de emissão de posse proferida em favor da empresa mantiqueira transmitora de energia contra a Floresta Minas S.A. da deputada Andréa de Jesus solicita que seja encaminhada ao representante da Vale em Itabira pedir de informações com relação ao estudo técnico epidemiológico que apresenta o protocolo de segurança para a manutenção de suas atividades em funcionamento no Estado de Minas Gerais especialmente em Itabira com alternativa aos protocolos apresentados pela OMS requer também informações e providências quanto à exceção nas fichas de registro de testes do COVID-19 dos funcionários a variável raça congênero e local de residência visando apurar os fatores sociais e étnicos raciais de transmissão do vírus entre os funcionários da deputada Andréa e da deputada Leninha requer que seja realizada audiência pública para debater o direito humano à água nos termos do comentário geral número 15 das resoluções da ONU de 2010 e também de 2014 bem como as violações desse direito humano no âmbito do Estado de Minas Gerais da deputada Andréa de Jesus deputada Leninha requer que seja encaminhada da Secretaria de Segurança Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedir de providências para que a implementação de visitas virtuais nas unidades visionais do Estado de Minas Gerais considerando o atual contexto de isolamento social decorrente da pandemia causada pelo COVID-19 da deputada Andréa de Jesus deputada Leninha requer que seja encaminhada à Prefeitura de Sete Lagoas pedir de providências para determinar que a Procuradoria do Município suspenda o processo especialmente o cumprimento da ordem de reintegração de posse para que se instaure instâncias de mediação e diálogos a respeito do conflito convistos a buscar soluções alternativas à remoção forçada com a garantia do direito à moradia adequada e o resguardo do conjunto de direitos humanos dos moradores da ocupação cidade de Deus faça a presidência para a deputada Andréa de Jesus que fará leitura de requerimentos de minha autoria excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos deputada subscreve deputada Leninha requer que seja encaminhada à procuradoria geral da república PGR MP federal em Brasília à comissão de direitos humanos e minoria da câmara federal em Brasília à defensoria pública da união ao conselho nacional de justiça pedido de providência para que proceda com todos os meios possíveis de investigação acerca da delegação de execução do licenciamento ambiental na usina hidrelétrica Formoso localizado no Rio São Francisco nos municípios de Vázia da Palma Pirapora Buritizeiro Três Marias São Gonçalo São Gonçalo do Abaité Lazance no estado de Minas Gerais tendo em vista a decisão do STF RE 101 7365 que garante a suspensão de qualquer procedimento de natureza processória que coloque em prejuízo direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais requerimento da deputada Leninha que seja realizada a audiência pública para debater o Rio São Francisco e as possíveis violações de direitos humanos e direitos ambientais caso confirme a autorização concretize a implementação da usina hidrelétrica de Formoso na região de Pirapora Buritizeiro e os impactos na vida da comunidade ribeirinha nos povos e comunidades tradicionais da região poderá ser afetada requerimento da deputada Leninha que seja formulada a manifestação de apoio a Janir Alves Soares reitor da Universidade Federal de Viçosa UFVJM pela celebração do termo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Tioflotone pela implantação do laboratório de pesquisa e diagnóstico em biologia molecular no campo Mucuri pela Universidade Federal de Vale do Jequitinhon e Mucuri tendo em vista o prazo de 26 de junho de 2020 para a realização de compras institucionais dos entes públicos e o agravamento da pandemia do Covid-19 na região do Vale do Mucuri inclusive pela falta de testagem que coloca em risco a vida e a dignidade humana de milhares de pessoas requerimento da deputada Leninha que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informação para que a Secretaria de Meio Ambiente forneça todos os documentos relacionados ao processo de licenciamento ambiental da UHE Formosa FCA de número 145082 de 2018 a essa Comissão de Direitos Humanos à Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais CPT Minas Gerais e ao Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco Requerimento da deputada Leninha que seja realizada audiência pública para debater o risco de violação de direitos humanos ao acesso à água conforme relatos recebidos por diversas partes do Estado de Minas Gerais à defesa da Companhia de Saneamento de Minas Gerais à Copasa com o patrimônio público de Minas Gerais e questionar o processo de privatização dessa importante instituição pública de água e saneamento básico Esses são os requerimentos presidenta Devolvo à presidência a palavra à deputada Leninha Último requerimento sugerido pelo Marcos Pedido de informação à Agência Nacional de Água sobre os possíveis impactos dos empreendimentos denominados usina de elétrica Formoso ainda em fase de estudo licenciamento ambiental previsto para ser implantado pela Quebec Engenharia no Rio São Francisco nos municípios de Pirapora Buritizeira e Minas Gerais bem como sobre a avaliação e o posicionamento da ANA acerca dos referidos impactos Em votação os requerimentos Os deputados cada um por sua vez respondam sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco Como vota a deputada Andréa de Jesus Eu voto é sim presidenta Como vota o deputado Betão Voto sim para todos os requerimentos presidente Deputada Leninha vota sim pelos requerimentos Então estão aprovados os requerimentos apresentados e lidos nessa audiência Obrigada a todos os convidados e convidadas que nos acompanharam nessa tarde nessa audiência nós reafirmamos a necessidade do diálogo da nossa comissão com a comissão do meio ambiente para tratarmos os processos de licenciamento dos empreendimentos em Minas Gerais encerra-se a reunião Uma boa tarde boa noite a todos e todas A essa audiência não tem um ae 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 e ae